Fala aí, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Espero que tudo bem. Eu sou o Alexandre Matias, estamos começando mais um Climatias todo dia. Estou aqui no meu canal no YouTube, sempre comentando coisas que têm acontecido desde que entramos nessa quarentena eterna e também dando dicas de coisas para ler, ouvir, assistir, enfim, dicas culturais como um todo. De um tempo para cá, já falei aqui que estou deixando um pouco as dicas de lado para focar aí no que tem acontecido e apesar desse acontecimento da segunda-feira, vou comentar disso já já, falei que os ventos estavam soprando, né? E aí pintou essa agora, já falo disso e também vou falar sobre o fim do Odo Borogodó. Para isso vou chamar o meu compadre para falar disso, um cara que é a cara do lugar e também vou comentar já já sobre tanto o Bom Saber, programa de entrevistas semanal que eu faço aqui no meu canal, que conta com a presença da Rebeca Lerer, falar dela já já e também falo sobre o Polimatias, meu programa com a Poli Jogão e eu vou falar também daqui a pouquinho, depois de falar do Odo Borogodó. Você está chegando aqui agora, peço para que assine o meu canal, aperta o sininho sempre que tiver vídeo novo, você vai receber a notificação aí e estou no apoia.se, apoia.se barra trabalho sujo, clica aqui, o link está na descrição e veja se você pode colaborar comigo para eu continuar fazendo o que eu estou fazendo. E vou chamar agora aqui para conversar com a gente, mestre Kiko Dinucci, chamando aqui, aí entrou de lado. Tem que sair e voltar do lugar. Pois é. E aí, seu Kiko, como estão as coisas? Tudo bem? Bom, estamos aí, né, nesse meio do vendaval, tentando manter a calma. E ainda tivemos essa notícia inesperada nessa segunda-feira, mas já já a gente comenta sobre isso, mas eu te chamei aqui para falar sobre o fim do Odo Borogodó, né? Um dos lugares mais clássicos de samba desse século no que diz respeito a São Paulo e que você foi um dos principais protagonistas aí desse movimento, né? Dá para dizer que o que acontecia no Odo não era simplesmente uma balada, né? Era um movimento cultural. E como é que você soube dessa notícia e o que você está achando de tudo isso? Bom, soube da notícia por você, né? Caralho, eu te ajudei. É, você me falou ontem, eu fiquei até meio... Caralho. Aí foi meio caindo a ficha, né? Aos poucos, assim, foi batendo a tristeza. Hoje de manhã acordei bem triste, assim, né? Daí eu vi... Ontem à noite eu vi o depoimento da Fabiana Cosa também, foi super bonito e... E é o que ela disse ali, né? Muita gente começou ali, muita gente se atirou no mundão da música por ali. Então, nossa, muita recordação de muita coisa mesmo. O Aldo Borogodó é tão importante para mim, e eu sempre cito isso em entrevista, né? Sempre falo do Aldo Borogodó. E quando falo da minha trajetória, assim, porque digamos que o Aldo Borogodó é o início da minha vida profissional como música, porque antes não era, né? Eu era um cara que compunha, coisa e tal, mas eu nunca tinha tocado num lugar e ganhado um cachê antes. Na época do punk não existia isso. Ganhava um copo dá, nem garrafa de... Na época do punk era a água da torneira. Os caras não pagavam nada para a gente, não dava nem água mineral, né? E a gente também levava público para esses shows punks, também que não consumia nada também, né? Tipo, 80 moleques que bebiam a água da torneira, do banheiro, e o cara falia. Mas como é que você entrou no... Qual foi o teu contato? Eu, quando comecei a frequentar o sambas, também tinha uma coisa muito informal, né? Era mais informal que o punk ainda, porque era depois da várzea, depois do futebol, fazendo churrasquinho. Então, não tinha uma coisa... Eu tinha um sonho de ser músico, profissional, tudo, mas era uma coisa meio nebulosa, né? Estava naquele final do processo... Fim do vinil, CD. Daí o CD já estava começando a ficar meio estranho, meio decadente, mas ainda o mercado de CD funcionava muito. Então, eu ia muito em rodas, em São Paulo inteiro, principalmente no clube da CMTC, que era ali perto da Armênia, ali da Ponte Pequena. E era tudo muito informal, mas eu gostava de compor, né? Eu tinha na minha cabeça que eu podia ser um compositor que nem o Noel Rosa, que pudesse ter uma intérprete, que gravasse minha música, como se fosse a Aracídio Almeida, do Noel Rosa. Aí eu pensava assim, sei lá, a Betânia pode gravar minha música. Até hoje eu acho que a Betânia pode gravar minha música. Um pouco esse sonho de compositor, assim, né? Demais. E daí eu falava, pô, não, vou ficar compondo que uma hora alguém grava. E daí eu ganho uns direitinhos doutorais, não sei o quê, né? Tinha esse imaginário. Se você pensar um pouco na carreira do Zeca Pagodinho, ele tem uma relação com os compositores, que é um pouco isso, né? Ele pega um compositor ali, às vezes, que ninguém conhece, e lança um samba do cara, e o cara ganha uma bolada. Quer dizer, isso antigamente, né? Quando ele estourou, nos anos 90, assim, para valer mesmo. Mas eu tinha essa coisa muito despretensiosa de artística, e, de repente, eu parei lá no O. Eu lembro exatamente, não lembro a data, mas eu lembro exatamente a ocasião. Eu estava com um canudo cheio de gravura, meio sem rumo, meio saído de casa, andando, passando noites sem voltar para Guarulhos, dormindo um dia na casa de uma pessoa diferente, e pedindo ajuda. E uma dessas pessoas que me ajudaram foi a Silvana, Silvana Gorabi, que ela é companheira do finado Ney Mesquita, que era um cara que adorava minhas músicas e me levava para os lugares. Ney Mesquita, para você ter uma ideia, era o cara que me levou para conhecer a Jussara, o Marcelo Preto, me apresentou para um monte de gente, né? Que eu sou amigo hoje. E a Silvana falou, Kiko, vamos lá no outro bolo, vamos tomar uma, não sei o que, leva suas gravuras, que eu quero mostrar para a Estefane. E daí eu lembro exatamente como é que foi. A Estefane estava atrás do balcão, ali cuidando do cacho, ou algo assim, e a Silvana me apresentou para ela, falou, mostra aí suas gravuras. Eu mostrei, e a Estefane falou, pô, gostei desse Exu. Era uma gravura de Exu, e a gente começou a conversar, ela falou, escuta o Ney, falou de você, na época que ele era vivo, falou que você compunha, não sei o que, você quer tocar um dia aí. E ela ofereceu a casa. Demais. No primeiro dia. Eu não tinha o Banda Afro Macarrônico, só que o Banda Afro Macarrônico era um projeto assim, tocava uma vez por ano, é um negócio que eu inventava, para tocar minhas músicas. Mas já tinha em foco o que era coisa paulistana, e paulista, geral do filme, banzolini, coisa e tal. E eu fui lá numa sexta-feira, ela abria a sexta-feira para pessoas tocarem lá, pessoas que não eram residentes fixos, do lugar. E eu toquei lá numa sexta-feira, foi legal, foi interessante. E esporadicamente, eu comecei a tocar em algumas sexta-feiras, uma vez por mês, a cada dois meses. Paralelo a isso, eu comecei a tocar nos sábados, todos os sábados lá, porque o grupo que ocupava muito tempo lá, os sábados, que eram Inimigos do Batente, eles estavam sem violonista. E eu ia lá, quebrava um galho, não era nenhum violão incrível, assim, de sete cordas, nada. Mas eu tocava as harmonizinhas lá, eu compunha, mostrava minhas músicas, não sei o quê. E todo sábado eu estava lá, era o sábado da feijoada, do Inimigo dos Batentes. E até a casa fechar, eles estavam fazendo lá. E nessa roda eu conheci o Rodrigo Campos, o Rodrigo Campos um dia foi fazer também o substituto de um cavaquinho, e foi o dia que eu conheci o Rodrigo Campos. O Tiago França eu não conheci lá na casa, mas eu conheci, mas depois eu conheci ele num estúdio, mas depois eu fiquei vendo ele lá, e eu convidava ele para dar canja. Eu sei que uma época eu estava tocando no Bar do Sidão, a segunda-feira colava sempre assim, quatro pessoas só, o negócio ficava mochas, né? E era eu, a Raí Lídia, que viria a cantar, que era do Inimigo dos Batentes também, e que iria entrar no Bando Afro Macarrônico depois. Ela tocava comigo aí no Sidão, não sei o quê, eu, ela e o Miró, que também era um músico que estava sempre no Inimigo dos Batentes. E a gente tocava no Sidão, não sei o quê, um dia a Stefania apareceu no Sidão e falou, ó, pagou a quarta-feira lá no O, quer entrar lá com o Bando Afro Macarrônico? Falei, tá bom. Aí a Stefania falou, ó, só que eu sugiro que você chame um percussionista a mais, não sei o quê. E ela sugiriu o Júlio César, que é o filho do Oswaldinho da Cuíca. Tocou com o Douglas Germano também um tempo. Um puta percussionista, assim, muito bom, aquele cara que pega tudo, toca muito bem. Batuqueiro mesmo, nato, assim, muito espetacular. E a gente começou a fazer as quartas. Nessas quarta-feiras tinha o Fábio, um cara que tocava cavaco. Depois ele saiu, porque ele preferiu assistir um jogo do São Paulo lá no dia de um show. Daí a gente tirou ele. Faz prioridade. Se fosse outro time, até deixava, mas o de São Paulo não dava. Total. E daí entrou o Edu Batata no cavaquinho. Começou, ele fez muitas quartas-feiras com a gente. Depois contribuiu muito. Isso aqui, em 2006? Em 2006. Acho que foi a mesma hora. Eu acho que eu vi, então, pela primeira vez que eu te vi ao vivo foi justamente no começo dessa temporada. Olha só. Eu fui algumas quartas-feiras lá, que era um dia meio clássico para ir no O, porque não tinham outras quartas-feiras em São Paulo. Era uma época que, tipo, São Paulo a partir do meio... Era dia de jogo, né? Exatamente. Ainda tinha isso. Mas era só colar no O, antes mesmo de tu ter assumido lá, que, tipo, era sempre foda. Aí, aos poucos, não, tem esse cara afro-macarrônico e tal. Porra. Vi umas três vezes, assim, falei, caralho, que foda. Ah, que massa. E foi legal, porque em nenhum momento a Stefana e o Leonardo, que eram os irmãos, né, sócios, e em nenhum momento ela falou assim, não toca isso, não toca aquilo. Ela sabia que o nosso projeto era ligado ao samba paulista e a gente não tocava absolutamente nada do Rio de Janeiro, porque todos os outros dias já eram tocado o repertório do Rio de Janeiro. Cartola, Nelson Cavaquinho. A gente preferia tocar um outro repertório. Só que com o tempo, assim, tinha minhas músicas, tinha a música do Edu Batata, tinha a Dulce Monteiro compunha umas músicas, também cantava. A gente começou a sacar nesses compositores de São Paulo no Geraldo Filme, no Toniquinho Batuqueiro, que tinha uma coisa muito caipira, né, na música deles. e você pega as músicas do do Geraldo Filme, tem um quê de modão, né, de viola? Eu era menino, mamãe de você, vamos embora, você vai ser batizado no samba de pilha fora. Aí eu falo, pô, vamos começar a pegar uma coisa caipira, a gente começou a jogar. Eu lembro que o Edu Batata começou a jogar, tinha um carreiro de pardinho no meio da roda. Ô, vida amagurada, quanto a dor que sente em meu coração, ô, que saudade dela, não aguento mais, vou nadar, vendinha, tomar um pingão. A gente fazia o samba rural, né? O único lugar, o único lugar de São Paulo que se tocava samba rural, o mitológico samba rural, que o Mário de Andrade falava e que estava vivo, né? Que existia em Pirapora, que existia em Mauá e a gente se inspirava nesses sambas mais tradicionais que existiam no interior e nas próprias congadas também, que tem um diálogo muito com esse samba lenço, samba rural e que é um samba de bumbo, né? A gente levava uma zabumbona e quebrava, né? Daí aquela batida amachichada na caixa e o bumbão repicando, né? Bum! Codão, descodão, descodão. Daí você entrava lá, a gente tocava meia hora de samba rural em pouco dia, assim. A galera começava a enlouquecer, levantava a caia, subia nas mesas. Era um ambiente muito louco, cara. Meio que coisa escura, né? Aquela luzinha em cima da gente, só uma luzinha industrial em cima da gente. É que as paredes que a gente batia, as paredes de barro e daí as pessoas caindo, bêbada em cima da gente, né? A gente se machucava muito, assim, porque as pessoas caíam no nosso colo, com o microfone na cara. Era muito punk. Eu que já vinha do punk, eu estava aquilo muito normal, assim, né? O Mazinho, que era o técnico de som maravilhoso, ele era pau para toda obra, assim. Eu já vi ele rasgando o cabo no dente, assim, sabe? Para fazer a coisa funcionar, assim. Parece que funcionava esse outro cabo, rasga no dente e emenda. E era muito louco. E uma particularidade maravilhosa do Mazinho é que ele saía do som e começava a dançar a gafieira lá com as meninas, né? Então tinha horas, assim, que você queria estar precisando de subir o microfone, se olhava a mesa estava vazia. Aí se olhava, assim, na pista, estava o Mazinho com o chapeuzinho de malandro, assim, sapato branco, jogando as meninas para o alto, virando, não sei o quê. Ah, ele Mazinho. E daí tinha essas particularidades, né? A galera da cozinha, era muita gente boa e a gente tinha uma boa relação com a galera da portaria, tinha uma relação muito próxima com todos os funcionários, assim, né? Era uma família mesmo, assim. E eu assisti muito... Esse negócio de tocar toda quarta-feira num lugar foi tão importante para mim a ponto de eu achar que se não fosse assim não tinha rolado o Kiko, entendeu? Esse Kiko que está aí hoje não tinha rolado. Por vários motivos. Por motivos artísticos e criativos, porque a Stefana e o Léo deram liberdade para a gente fazer o que a gente quisesse. Então, a gente fazia, a gente tocava Itamar Assunção, a gente fazia as coisas mais loucas também. E daí, o Júlio César, ele estudava muito música cubana e a gente começou a falar, pô, traz as congas, começa a tocar salsa aqui, né? E ele começou a introduzir essas coisas. Eu gostava também de música latina, já estava ouvindo muita música africana, principalmente semba, angolano, né? Eu tentava achar alguma ligação com o Carimbó. O Carimbó vinha por causa da Raí Lídia, que era paraense. Então, as pessoas do grupo... E daí, depois que o Edu Batata saiu, entrou o Douglas Germano. O Douglas estava paradão e meio sumido. O Douglas não era também um cara que tinha uma vida profissional de música. Ele tinha emprego e ele trabalhava em vários lugares. E eu conheci ele das rodas, né, mano? Conheci ele lá da CMTC, do Mutirão do Samba. E falei, mano, vamos lá, vamos trabalhar, vamos trabalhar, você mostra as suas músicas lá. Foi lá que ele mostrou para a Deonan a primeira vez, só fazer a música sobre Exu. Essas coisas aconteciam na hora. Você ouve o disco, você fala, pô, massa, né? Pensaram na música, tudo. Mas, assim, aquele arranjo, o Toga do Gá, a gente foi fazendo tudo ali na hora, entendeu? Ele jogava as coisas e a gente ia fazendo. Eu também jogava muita coisa, o Samba Manco, que era um samba em três tempos, né? vamos fazer um samba em três tempos que fica swingado, não sei o quê, e todo mundo dava a sua contribuição e todas as pessoas do grupo eram totalmente diferentes uma da outra. A Dulce Monteiro era a mais velha de todas, de todos nós. O Cuca tinha, mas ele tem basicamente 10 anos a mais que eu, quase 10 anos acho que chega a 10 ou é quase 10 e a High Lead acho que tem um pouco mais de idade que eu eu não estava acostumado com isso no punk, o punk todo mundo era igual quando você está nessa coisa de gênero musical principalmente no rock metaleiro, a banda toda é metaleira a banda toda é punk não vai entrar um pagodeiro então eu achava legal, falava é misturar esse grupo é misturado eu acho que o Adobrol Godó proporcionava isso, daí quando a gente começou a criar esse laboratório lá dentro de jogar músicas mesmo várias músicas, a gente falou fiz uma música ontem eu vou jogar ela aqui quem quiser me segue jogava e ficava tocando essa música então o Afro Macaronico foi um grupo que nunca ensaiou que foda nunca ensaiou nem para o disco nem para nada e foi uma banda que tocou muito pouco fora do O quando tocou fora do O todo mundo brigou e acabou era uma banda do O do Barogodó ninguém estava preparado para sair do O do Barogodó para ser profissional e coisa e tal eu na época fui mais metido a besta a querer ser artista e fui tentar outros caminhos me aproximei mais de de outros segmentos mais ligado à música experimental mas mas era isso o Afro Macaronico não deixava de ser experimental também porque a gente jogava coisa ali na hora toda quarta e era muito legal né porque a gente sabia mais ou menos tinha o público cativo que ia só nas quarta-feiras porque a programação de segunda-feira tinha uma época que a Jussara cantava tinha uma época que que a Fabiana Cosa cantava e então tinha a Dona Inácio que cantava na terça-feira não me lembro a Juliana Amaral cantava na quarta e então tinha assim os dias muito definidos sábado era choro domingo era o pau d'água a banda do Léo então era muito definido os dias os dias não eram idênticos mas uma coisa tinha em comum você escutava clássicos do samba ou clássicos do choro era uma época também que os chorões não compunham muito né um tempo pra cá que uma geração de novos chorões começaram a mostrar a música deles música deles naquela época a galera tocava jacó mesmo peixinguinha e ficava naquilo e era maravilhoso porque os caras tocavam pra caramba né mas no dia da quarta-feira era um dia meio indefinido era um dia que você ia pra dançar pra ficar bêbado pra cair no chão e era uma música meio samba meio latina meio africana foi lá que a gente começou a fazer Rainha das Cabeças essas músicas mais com inspiração mais africana e eu e o Douglas a gente começou a compor muito e mostrar muita coisa ali a gente teve que montar o do Mo Viola porque já nem cabia mais no Afro Macarrônico as músicas que a gente fazia junto e pra mim foi então quando eu falo que eu não poderia existir sem essa experiência artisticamente eu também acho que tem o fator da sorte também a sorte de ter caído ali por um acaso né de ter aparecido com as gravuras ali pra vender e de ter tido a sorte de ter esse espaço era um cara de Guarulhos eu saia de Guarulhos por exemplo é eu não podia ficar vindo de Guarulhos pra São Paulo todo dia então eu marcava tudo pra quarta-feira então eu já saia de manhã quarta-feira de Guarulhos eu saia de manhã ia pra banco pra cartório pra casa de não sei quem ensaio fazia tudo na quarta-feira durante o dia todo e depois eu tocava à noite aí a gente tocava basicamente das onze da noite às três da manhã com direito a dois intervalos e a gente acabava lá às três da manhã baixava um pouco a bola comia um negocinho as pessoas começavam a pagar a conta e ia embora mas tinha gente que não ia embora e a gente ficava conversando e comia comia lá o charque com com abóbora com girimum e bebendo uma cachaçinha cerveja e e conversando e trocando ideia muito papo o tempo todo muita conversa falando de um monte de coisa e depois eu ia embora às três e quarenta quatro horas aí eu o Douglas a Dulce que eram três pessoas que moravam mais na periferia a gente esperava o busão aí pegava o busão até o Sayangabaú do Sayangabaú eu ia pra Armênia e daí a gente voltava isso que era muito legal a gente voltava rindo conversando tirando onda e a gente pegava todo mundo no metrô indo trabalhar destruído parecia que era eles que tinham tocado a noite inteira entendeu todo mundo indo assim trabalhar aquele horário quatro da manhã não sei o que a gente falava caraca acho que a gente é feliz porque a gente sai do trabalho rindo chega rindo e sai rindo do trabalho e sai bêbado ainda também tem essa né e eu chegava sete horas da manhã em casa na quinta felizão pau na cara violão nas costas e coisa e tal e daí tem esse fator sorte né de estar em um lugar que tinha uma espécie de uma vitrine e o lugar era o Eduardo Guadalho tinha uma vitrine mesmo que era aquele vidrão que ficava nas nossas costas mesmo né então você passava né quem que tá tocando ah tá o Zé Barbeiro o João Poleto e o Hildo a gente sabia as pessoas que que estavam tocando e entrava lá e não sei o que e era uma vitrine mesmo mas no meu caso tinha um trabalho muito autoral de compositor e no caso do Douglas tinha uma coisa de a pessoa começar aí por causa de nossas músicas e começar uma espécie de um burburinho e daí tinha uma ele o Aldo Baragodó funcionava como um cartão de visita assim eu não tinha disco não tinha demo não tinha porra nenhuma então começou um burburinho ó tem um cara que toca lá na quarta-feira é vai lá ver que é um negócio estranho o negócio tá acontecendo um negócio louco lá vai lá ver e começou um negócio de boca a boca de pessoa sendo levada eu lembro da primeira vez que o Rodrigo Brandão foi e a Lourdes da Luz eles foram assim ficaram de cara aí eu fui conversar com ele depois pô você é o cara lá dentro do YoMTV não sei o que e nasceu ali uma amizade e várias pessoas eu conheci ali né o Siba eu conheci ali é começou um burburinho de pessoas levando pessoas né eu lembro que o o acho que o o Rodrigo Brandão levou a galera do Nação Zumbi lá uma vez aí eu ficava caralho eu sou tão eu que ia em show do Chico Sainz assim nunca ia imaginar que os caras iam ver minha música sabe eu ficava caralho aí chegava outro dia alguém apareceu com o Catatau outro dia daí outro dia alguém apareceu com o Curumi e era na época do MySpace né então era maravilhoso eu lancei um EP soltei no MySpace então e tava lá no MySpace toda quarta no Aldo Barogodora isso era maravilhoso você entrar na página de um artista e falar quer ver ele tá ali naquele horário quarta-feira eu sinto tanta falta disso cara total de tocar toda bater ponto num lugar tocando justamente com isso você vai tocar as músicas que tão na manga e vai tocar outras novas e a gente renovava o repertório e experimenta a música que saia a música que entrava experimentava então ao mesmo tempo que era no laboratório era a nossa nossa vitrine também entendeu e tem a coisa comunitária também né porque aí tá certo que são coisas completamente diferentes mas tem a ver nesse aspecto que quando eu comecei a discotecar no Alberta eu peguei toda sexta-feira e eu tinha essa coisa cara eu tive festa quinzenal festa mensal mas eu tinha essa coisa na cabeça eu quero tocar toda semana especificamente ou sexta ou sábado pra pegar a galera que tá seca pro fim de semana e experimentar e quebrando a cara e tal e aos poucos as pessoas vão ah esse é o tipo de som ah agora ele vai tocar aquela ah não puta como assim você tá tocando isso né acho que essa coisa do transformar uma coisa que é um prazer num ofício ajuda muito a gente curtir muito mais né o que a gente faz muito legal e acho que pra todo mundo né acho que pro público com certeza pro público assim tipo ah esse cara vai ah tá repetindo essa música ele tocou na na sexta passada mas é mas eu sei que eu posso vir na sexta e ser feliz aqui eu vou encontrar meus amigos eu vou beber eu vou conversar eu vou dançar eu vou escutar então as pessoas sentem um pouco falta disso eu depois do Adobarau Godot eu nunca vivi isso nunca mais nenhuma casa casa de francisco é uma casa que eu tenho muita ligação mas era assim né uma vez por mês tinha uma eles tem uma programação muito rotativa assim né e a aura é outra né você não podia cair bêbado no palco né é o Adobarau Godot era trabalho pesado né não era show não era seu show você tocava no chão total umas cadeiras no chão com as pessoas caindo em cima então era ele tinha mais um um negócio tipo ó não vem que frescura aqui não vem aqui não vai ser seu showzinho vai ter luz o som é ruim o vai do jeito que vai as pessoas vão conversar às vezes não dá pra entrar tá tão cheio que você vai ter que ficar ouvindo lá de fora exatamente não dá enchia muito nas quartas-feiras lá ficava muita gente pra fora conforme ia saindo ia entrando outras pessoas e pra gente era ótimo porque o cachê melhorava e a gente porra e teve mas também teve quartas-feiras de teve aquela semana do PCC né clássico e a gente tocou eu lembro eu fiz também uma festa nessa época pra nada né cara a gente tocou acho que pra quatro meses quatro meses sentado a gente tocando e com medo de levar alguma rajada de bala atrás da vitrine ali né mas eu lembro muito disso assim tinha essa coisa comunitária tinha as relações entre os músicos era muito comum você chegar em qualquer dia lá e os músicos te jogarem lá na roda pra cantar qualquer pessoa que aparecia ali também eu chamava pra dar canja que eu conhecia até que eu não conhecia teve gente que eu não conhecia dava canjas horrorosas lá também que a gente ficava com vergonha meu tira esse cara do palco o cara tocando bossa nova ruim pra caralho porque alguém do grupo falou chama o cara o cara toca não sei o que mas eu lembro que teve muita canja legal o Thiago foi assim minha ligação com o Thiago foi assim comecei a chamar tacou o sax aí tô cola aí eu fui vendo o jeito que ele tocava quando a gente quando o show do Padê não rolaria porque não teria músico em um show específico eu falei pra Jussara não vamos tocar com banda não vamos chamar outra formação chama o Thiago que é um cara que toca lá no do Brogodó toca choro mas ele sabe tocar jazz também e a gente chamou o Thiago e nasceu o Meta Meta por causa do Brogodó demais o Padê estreou lá não não o Padê não estreou lá não era bem distinto o Padê não fazia show né era uma coisa de eu ir gravando disco com a Jussara e a gente fez alguns shows na época e todos muito vazios muito Padê não foi muito prestigiado na época era uma transição da da indústria do CD pro era 2007 ali então tava bem na transição né no começo começando uma Space ali MP3 mas ainda a gente eu e a Jussara a gente não era muito ligado nisso de internet eu tava ainda aprendendo a mexer em computador essas coisas então a gente tava ali ainda preso a um modelo de CD que era isso tinha mil CDs e ficava dando pra alguns amigos e vendia alguns outros em loja e ninguém conhecia seu disco o Padê foi sendo conhecido oito anos depois sete anos depois oito anos depois que o Padê começou a ser conhecido e agora essa coisa todo mundo adora né as coisas demoram mesmo pra acontecer mas você falou que foi sorte só que por outro lado era isso um momento ali que São Paulo tava meio que redescobrindo o samba de alguma forma era a mesma época do samba da vela começou a aparecer esses bares na Vila Madalena com cara de boteco carioca aquela coisa bem e o Odo Borogadó especificamente era um imã pra quem gostava daquele tipo de som então se você não tivesse chegado naquele dia provavelmente você ia cair no Odo Borogadó em qualquer outra situação porque todo mundo ia pra lá cara ah e eu fui várias eu gostava muito de ir pra lá cara eu tocava lá de quarta de sábado e acabava indo nos outros dias cara porque encontrava os amigos ouvia música boa pra caramba cada músico foda assim só músico foda né cara de instrumentista mesmo assim de choro ouvir um choro bem tocado bom assim isso era valia ouro né total e eu cairia lá de qualquer jeito eu acho tenho certeza disso mas eu me considero muito sortudo de ter caído lá nessa época aí assim uma coisa não é sorte né é justamente o Exu é Exu tem várias palavras que a gente fala e é Exu né coincidência acaso sorte pressentimento ai pressentir já teve caso que uma vez eu tava lá no CECAP no CECAP tem muito trailer barraquinha assim né porque só tem os prédios e na rua o galera construia trailer barracão de madeira e montava os botecos com sinuca coisa e tal e daí eu lembro que uma vez uma banda montaram uma banda assim pra tocar no chão de terra assim no mato atrás dos trailers assim e tava todo mundo lá os doidão né bebendo cerveja os caras de moto não sei o que eu tava vendo eu tava assim bebendo minha cervejinha daí eu falei vou embora aí eu falei vou embora daí por que que eu falei vou embora dei a mão pra todo mundo assim aí eu saí cara cinco minutos saí no tiroteio no lugar caralho aí você fala pressentimeio pressentir Exu não tem Exu né eu tive sorte eu pressenti quando você tem aquela coisinha atrás da nuca assim né aquela pulguinha que você fala hum aqui tem coisa aí você não escuta daí você fala não é só tô empanando daí você vai lá e se fode pá total a gente tem né essas antenas né e é muito legal porra ter caído naquele lugar foi muito importante pra mim porque eu vinha de uma de um até de um modelo provinciano né tinha meus amigos de Guarulhos meus amigos do Hardcore meus amigos da escola que eu estudei né antes desse período que foi o caso de Campos lá no Bras o Kaká e eu tinha esse ciclo só quando eu fui pro A o ciclo cresceu muito mais não parou de crescer desde então então acho que foi a grande encruzilhada mesmo da minha vida assim artística conheci tanta gente lá conheci o Rômulo lá o Rômulo sentou ali com os colegas dele daí eu fui ali e falei oi Rômulo ele ficou espantado você me conhece falei conheço não sei o que tinha visto ele no Metrópole sei lá coisa assim acho que eu tinha visto aquele clipe que é no Copan lembra o primeiro disco dele aí eu falei a primeira live é justamente que ele gravou o Luan no Copan acho que entra nessa terça-feira no Instagram dele exatamente vamos assistir certeza e ele eu lembro que eu falei pro Rômulo pô Rômulo quer tocar porque eu convidava as pessoas pra tocar apareceu qualquer artista ali eu falava quer dar uma canja Luiz Carlos da Vila já deu uma canja no Afro Macarrônico no Afro Macarrônico não ele chegou com uma banca dele os caras pegaram todo mundo e fizeram o show dele o violonista dele torou minha corda eu fiquei puto o cara torou minha corda mas era Luiz Carlos da Vila né porra e e daí assim era muito legal essa essa rotatividade de músicos de artistas de pessoas lembro que eu vi o Sócrates uma vez colou o Sócrates eu falei caralho eu não sou de futebol eu não sou de futebol mas eu sou corintiano então tem alguma coisinha no meu coração ali da infância que bate né se eu ver esses caras Casa Grande até o Raí bicho eu vi o Raí eu fiquei meio assim mas o Sócrates meu irmão o Sócrates foi o negócio assim que eu vi foi a maior experiência com o ídolo e eu não tive a experiência eu só vi ele eu não lembro se ele catou o microfone e cantou um samba porque as vezes ele catava o microfone lá no alto do Baraguadó e cantava um samba meio bebaço lá bem bagaceira mas eu lembro que eu vi o Sócrates e eu falei cara ó Tom Zé Caetano Veloso Jades Macalé assim ídolos né que eu já vi na minha frente que eu já conversei ou que virei amigo eu eu não tremi tanto que nem o Sócrates entendeu Sócrates eu falei caralho e aparecia essas coisas né mano aparecia foi muito legal abrir esse leque de 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 amizade mesmo cresceu assim daí comecei a conhecer gente de São Paulo inteiro e nunca mais parou né virou essa dinâmica de artista de virar amigo do público né demais seu público são seus amigos né de certa maneira e eu sempre tive a a opinião de que eu fazia arte para os meus amigos né eu sempre faço arte para os meus amigos pô o que que eu eu imagino todos vocês será que o Alexandre vai gostar desse acorde aqui será que fulano vai gostar disso eu já imagino fulano vai gostar disso daqui não sei o que então faço eu faço muito arte baseado nos amigos né esses amigos vão crescendo mesmo é muito legal isso vem da experiência do ó vem da experiência do ó tinha essa coisa comunitária né tinha um público cativo tinha uma galera que caia de de paraquedas total tinha uns boy fogado que ia lá também e arrumava briga já vi muito boy apanhando lá porque chegava lá levando uma com os pagodeiros né e daí a história era outra né total total e é muito legal velho muito legal eu fico lembrando de tudo das paredes das luzes é louco isso é meio triste né porque a casa tava lá até pouco dia fazia muito tempo que eu não ia lá eu me afastei assim durante um tempo mesmo por coisas da vida mesmo por incompatibilidade artística né minha música não parou de caber lá de certa maneira das últimas vezes que eu toquei lá a experiência já não era tão boa porque o público já tava reagindo mais agressivo quantas coisas e o nosso som já tava mais estranho o nosso som já tava bem mais esquisito então a gente chegou a um consenso que não era mais legal tocar lá e eles também chegaram a um consenso que também não era tão interessante pra eles assim a gente saiu pra tocar no Sarajevo outros do GSP total outros lugares né que cabia mais essa música do momento mas o lado triste é que a gente lamentando hoje lembrando um monte de coisa legal porque o lugar acabou não é né da impressão que é um pouco tarde né a gente ah é legal eu poderia tá falando todas essas coisas há cinco anos atrás ou quando passou por alguma dificuldade então eu acho que eu espero que eles encontrem alguma saída mesmo que que não não seja lá naquele endereço né e se eles abrirem outro endereço não vai ser o Odo Barogodó mas se eles levarem um terço do espírito pra outro lugar e a gente ter mais noção disso né por ter tido essa experiência da perda é igual aquele pai que você não abraçou tanto depois que morre você fala pô queria ter abraçado mais ele queria estar mais junto então ele ficou muito essa sensação né quando foi anunciada a morte mas eu não acredito muito na morte não acho que ela vai se transformar a casa de Francisca quando saiu lá do espaço pequeno virou outra coisa mas eles trouxeram muita coisa do espírito também vai ser igual outro lugar nunca sim mas eu acho que dá pra levar o espírito a Stefânia o Léo o Fernando a Raí Lídia os músicos que todos os músicos que conviviam ali acho que podem reviver alguma coisa desse espírito no futuro próximo se a pandemia deixar tem também essa coisa que a gente não sabe se tem futuro se vai morrer metade da humanidade mesmo entrando no assunto pandemia que a gente passou um bom tempo sem falar até esquecemos é bom de vez em quando mas a gente sempre volta nesse assunto e eu fico pensando cara como a natureza é louca a natureza é um negócio é inexplicável porque ele tava matando as pessoas mais velhas aí as pessoas mais velhas um monte morre e um monte se vacina daí o vírus pra onde a gente vai agora é um dos mais novos vai entrar em mutação porque tá indo pros mais novos essa é uma mutação muito mais devastadora que pra derrubar um jovem ele vai ter que agir com mais violência então é o que tá acontecendo pessoas de 25 anos morrendo então tem esse esse caráter de algoritmo mesmo que o vírus tem de se adequar muito bem a cada pessoa né esse cara aqui tem problema de pressão é aqui que eu vou atacar esse cara tem tendência a AVC esse cara não tem nada mas a partir de agora ele vai ter uma pneumonia e vai morrer pá então acho que é uma uma sabedoria da a impressão que eu tenho assim pode ser rasa é de que tá tá precisando esvaziar a humanidade um pouco assim né acho que o recado da natureza é esse tipo vocês foram com muita sede ao pote a gente vai fazer nossa parte agora e se continuar assim vai piorar ainda mais cara vai piorar e daí junta isso com um monte de imbecil que não consegue resolver o problema e não quer resolver o problema e faz questão de que morra a gente mesmo e a gente como epicentro né do do mundo assim do do pior da pior coisa do mundo que é o vírus a mutação pior sem controle que vai se espalhar no mundo inteiro e a gente vai ser os culpados vamos levar carregar isso pelo resto da vida nas costas do mundo inteiro né a gente os brasileiros como um todo mas especificamente esse governo federal de merda e mudando um pouco de assunto né pintou aí uma luz aí nessa segunda-feira que é justamente Lula volta a ser possível candidato em 2022 eu queria que você falasse um pouco disso cara o Lula é muito forte né eu às vezes às vezes ele tá sumido assim eu fico assim cara será que o Lula murchou porque assim na época do Lula livre da prisão tinha um movimento né de vai ele vai ter que sair da prisão tem que sair da prisão aí ele sai da prisão quando ele saiu da prisão eu fui lá no ABC lá ver o discurso dele fiquei esmagado lá no meio mas eu tinha que ver esse momento eu levei meu filho falei mano você vai ver esse momento você vai ver e a gente pegou o trem e foi pra lá e e daí depois da prisão eu fui achando que foi murchando e você fala será que o Lula tá perdendo força será que ele não ganharia eleição né aí foi louco que na semana passada já saiu a pesquisa né que ele ganharia do Bolsonaro o único o único e daí você fala pô não não é bem assim né daí acontece o negócio que aconteceu hoje de você olhar no Twitter não ver um bolsominion abrindo a boca você fala caralho mano o cara é muito forte acho que é só ele mesmo acho que as pessoas vão ter que entender vai ser vai ser via Lula mesmo quem acha que não é o melhor caminho que prefere outro caminho que PT tinha defeito porra vai ter que ser assim não tem jeito o cara é muito forte o cara é uma liderança mundial mesmo política e a gente tá podendo sonhar com isso agora né agora surge um monte de questão tipo se não vão inventar outro meio de tragar esse percurso que os caras já devem estar agora fritando né como é que a gente vai prender ele de novo o que que a gente vai descobrir um escândalo um palócio e fala não sei o que mas eu acho que agora pra se abrir outro processo e essa coisa rolar em primeira instância segunda instância acho que não dá mais tempo não sei os caras podem dar um jeito né eu não não entendo muito do assunto mas porra eu fiquei muito feliz o principal é isso né essa questão assim independente de você ser petista ou não e estou falando aqui pra quem tá assistindo a gente acho que tem uma virada de chave que era isso assim primeiro pra começar o Brasil 10 anos atrás era um Brasil muito melhor do que o Brasil que a gente tá vendo hoje o Brasil que a gente tá vendo hoje o cúmulo do pessimismo assim os piores pessimistas não teriam acertado mas e aí de uma hora pra outra surge uma esperança né que muita gente porra precisa ser o Lula é o que é o que tá aí cara então e aí muda a chave das pessoas assim acho que o Twitter é um bom termômetro embora não seja o melhor termômetro quem tem acesso à internet quem já tá lá né uma bolha comparado com a vida real mas só de você já entrar no Twitter tá todo mundo sorrindo aliviado que tipo pelo menos ano que vem tem uma expectativa eu acho que já muda um pouco isso né a gente tá vai mudar cara mudou mudou o clima total mudou as pessoas vão as pessoas vão sorrir hoje eu bebi três doses de cachaça já eu não bebo eu também já brindei aqui não tô bebendo na pandemia não tô bebendo na pandemia mas eu falei com meu filho vamos beber vamos beber meu filho tem 18 anos ninguém se assusta não peguei meu filho de três anos vamos beber e falei vamos beber vamos beber uma dose a gente acabou bebendo três e porra eu já tava feliz já com a pesquisa da semana passada e já tinha ficado feliz com uma outra pesquisa que falava que o Lula empatava com o Bolsonaro em popularidade na internet na rede né então é uma luz e é um caminho pra democracia basta quem não concorda basta é o que você falou basta lembrar de dez anos atrás tinha um mínimo de compromisso com a democracia o mínimo não eu acho que tem outra coisa que não é só o jogo político tradicional mas é que a gente tá vivendo uma época com tanta notícia ruim que só o fato de aparecer essa notícia já muda a cabeça das pessoas saca? ah então tá tem uma perspectiva de futuro pra 2022 né muda cara e eu vou te falar outra o pessimismo e a depressão é projeto dos caras é método com certeza com certeza a quantidade de gente que tá se matando a quantidade de gente que tá pra baixo que tá desistindo de tudo que quer ir embora do Brasil que assim se entrar nessa chave cara agora é difícil né todo dia você vê esse imbecil falando merda só porra você pensa no Collor Collor demarcou terra indígena no meio de tanta merda o cara demarcou terra indígena total esse esse imbecil cara esse presidente ele ele só fala merda ele é o pior assim o arquétipo do pior dos porões do capanga do porão da ditadura sabe total é pra justamente pra gente entrar em depressão eu só acho que ele não é burro burro ele não é claro ele tem um modo desoperante burro ele fala bosta ele não entende de nada mas nenhum burro chega à presidência cara isso aí cara você fala exatamente a mesma frase que a Rebeca Ler que foi minha entrevistada que eu abri a entrevista dela hoje no Bom Saber ela falou assim cara você pode chamar de tudo mas ninguém chega à presidência sendo burro ninguém cara ninguém ele quando ele deu aquele discurso lá no impeachment da Dilma lá do Ustra não foi porque ele é burro ele sabia que ele ia nascer ali que ali ia ter a estreia dele ele era um deputado que o CQC deu cartaz não sei o que super forte Luciano Gimenez já tinha dado esse cartaz que nem isso ele tinha antes e naquele momento ele é pari naquele momento abre o portal do inferno e ele vira um ectoplasma de bosta assim que catalisa todo o cocô ali da câmera e solta aquela bosta assim e o João Iris cuspiu na cara dele nesse dia cara que coisa eu gosto muito daquele discurso do João Iris assim canalhas canalhas e depois ele mete a catarrada na cara do do Bolsonaro esse cara merece essa estátua assim pelo né estátua por isso né em qualquer lugar do Brasil assim enorme total e e assim burro ele não é cara ele provoca quando ele vai lá cuspir no na estátua do Rubens Paiva ele é tudo programado essas merdas ele sabe que tem público para isso ele entendeu que tem uma escrotidão que abriu um portal da escrotidão ali que ele podia manipular isso ele sabe e aí agora abriu e se não for com gente escrota e agora abriu esse outro portal aí que pelo menos a gente está vendo uma luz agora abriu outro portal o sol é de brilhar mais uma vez né tem que botar essa música nessa cavaquinha hoje aqui total e assim é importante a gente entender é ponte pô juízo final porque a gente já está vivendo essa época apocalíptica né da natureza mas é importante saber que as coisas passam né total total é isso eu sinto que esse ano embora tenha muita merda eu acho que vai rolar acho que Xangô vai ajudar a gente em alguns aspectos assim botar algumas coisas no lugar sabe alguma justiça ser feita assim eu tenho essa intuição de que tem um Xangô assim que vai fazer falar esse ano inesperadamente vai ser assim não vai ser uma coisa de repente você vai ver o Dallagnol preso eu sei lá eu tenho acesso de otimismo às vezes temos otimismo meio delirante às vezes mas às vezes eu acerto é bom Kiko obrigado aí pela tua participação demais de poder falar disso lembrar do Odo Borogodó infelizmente quem não foi no Odo Borogodó pelo menos fica com essas lembranças Viva o Odo Borogodó e vamos conversando tendo novidades dá um alô e é isso valeu vamos sim obrigado prazer abraço fica bem até já tchau opa cortei antes tchau tchau foi mal ficou longo o Climatias hoje mas é uma figura dessa Kiko de Noite grande compadre participação especialíssima aqui no Climatias de hoje como eu estava comentando só fazer um comentário breve sobre Lula vamos pensar o seguinte é Lula ou Bolsonaro você tem os dois você pode escolher entre um e outro sério que você vai ficar no meio pensa bem pensa bem pensa o que o Lula estaria fazendo caso ele fosse presidente durante essa pandemia eu não vou nem ficar aqui fazendo campanha pro PT não é esse caso a gente está numa situação completamente desesperadora e qualquer foco de luz sabe todo mundo falou aqui cara se for Dória e Bolsonaro eu voto no Dória saca mas agora a gente tem essa esperança brilhando né bem depois que eu falei do programa de ontem né mas tem um feeling tem uma sensação né o tal do Exu que o Kiko está aguentando vai saber ou será que é e dois programas né hoje estreiei como eu comentei com o Kiko o Bom Saber que é o programa de entrevista que eu faço toda segunda-feira se você colabora com o meu apoio você recebe isso já no fim de semana e o papo é com a Rebeca Ler ativista profissional ela que já trabalhou com direitos humanos trabalha com direitos humanos trabalha com a questão climática a questão da legalização das drogas enfim atua em várias frentes diferentes eu chamei ela para um papo que vai para um lado pessimista afinal de contas não dá para ser muito otimista com o Brasil do jeito que a gente está vendo ela também mete um monte de dedo na ferida na questão dos governos petistas e também aquele papo não vou também livrar a cara e dizer que foi tudo as minhas maravilhas mas na atual conjuntura eu recomendo muito você assistir a entrevista com a Rebeca já está aqui no meu canal se você assinou e apertou o sininho já recebeu a notificação se não faça isso porque amanhã cedo tem Poli Matias eu e o Paulo Jogão falamos sobre animais de estimação animais de estimação na arte na literatura nos filmes enfim nos quadrinhos nos desenhos animados a gente puxa aí nossas referências de bichos nessa época e assina o canal aperta o sininho que aí você recebe a notificação logo na terça pela manhã certo? é isso encerrando mais um que Matias e até mais